Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Gabriela Pereira, cidadã brasileira, trabalhadora rural, e por isso que eu estou assim, toda malacabada, sabe? Porque eu sou dona de casa que eu não me cuido. Aí tem umas donas de casa que são sim, lindas, maravilhosas, né? E eu sou assim, toda esmulambenta velha. Aí minhas unhas tá desse modelo aqui, como vocês estão vendo. Ah, então quer dizer que hoje você vai no salão de beleza, vai dar um trato no visual, vai mudar as unhas? Não, minha filha, eu vou tentar fazer isso em casa mesmo. Não vou arrumar nada de unha, de pelanca de unha não, entendeu? Vou dar um jeito aqui na minha cara só. E no meu cabelo? Ah, Gabriela, tem que dar um jeito nos pés também, porque a primeira coisa que os seres humanos olham pros pés, entendeu? É a pior verdade, gente, sabe? Mas aí você pega e derruba a pessoa com o olhar também. Você olha por 5 segundos pra pessoa, a pessoa já, né, perde completamente a postura. Aqui eu estou mostrando o meu cabelo, como é que ele tá hoje, olha só como ele que tá lindo, maravilhoso, né? Só que não, todo malacabado velho, porque eu fico não sei quantos dias sem lavar o cabelo. Ou seja, eu sou a própria destruidora dos meus cabelos. É visível o olhar cansado do ser humano que trabalha assim, sabe, como dona de casa. Eu não sei, como tem algumas donas de casa que conseguem ficar lindas e maravilhosas, e eu não. É incrível, porque tipo assim, quando sobe um tempinho pra eu poder me arrumar, eu não quero. Eu não quero mais, entendeu, gente? Eu fico nessa situação aqui que eu estou, que vocês estão vendo nesse momento. Limpo a casa, faço comida, lavo roupa, cuido de menino, cuido de marido, cuido disso, cuido daquilo. Eu sou enfermeira, sou dentista, sou meio mundo de trem, e não cuido de mim. Já pensou num trem desse, mulher? É incrível, é incrível. Mas eu tenho certeza que 80% das mulheres donas de casa também não se cuidam, ficam assim. Não tão malacabadas quanto eu, mas ficam meio malacabadas também, sabe? Descuidadas, véia, dentro de casa. Ai, Gabriela, são porcentagens de uma pesquisa do IBGE que alguém fez? Não. É achismo meu mesmo, sabe? Eu mesma faço as minhas próprias pesquisas e tiro as minhas próprias conclusões baseadas no que eu acho. E é isso. Por experiência própria. Ai, Gabriela, mas eu discorde de você nisso, nisso, naquilo. Tô nem ligando. Tudo que eu quero depois de um dia cansativo de trabalho como dona de casa é simplesmente sentar no sofá, tomar um café, ficar de boa e é isso, sabe? Mas quem sabe um dia eu não vou ter mais tempo para estar cuidando da minha pessoa como ser humano, né? Me transformar novamente num ser humano porque ultimamente eu tô parecendo uma múmia. Mas vamos lá. Ver o que eu posso estar fazendo neste momento, aí olha só, a situação do cabelo da cidadã brasileira tá desse jeito aqui. Sim, está detonado, completamente detonado, precisando de uma hidratação urgente, ser hidratado, ser cuidado, ser lavado todos, pelo menos uns três vezes na semana, o que não acontece, é raro acontecer aqui, sabe? Eu não lavo o cabelo três vezes na semana como algumas pessoas. Uma vez na semana e olha lá. Olha como tá a situação aqui desse cabelo, minha gente. Aquilo ali não é caspa não, entendeu? Foi daquela progressiva velha que eu tentei fazer no meu cabelo e tá arrancando os couro da minha cabeça até hoje. Aí eu vou parar com esse trem, tô pensando em deixar o natural vim por ele mesmo, sabe? E deixar ele predominar na minha vida porque eu deixo crespo, sabe? Tô nem ligando mais, já tô cansada de ficar tentando coisar as coisas que Deus fez na minha vida. Eu nasci crespa, cacheadona, aí eu quero mudar, né? Os trem de Deus fez comigo. Aí agora eu vou colocar aqui a tinta, mas... Ah, mas você acabou de falar que ia ficar natural. Pois é, pelo menos isso eu tenho que fazer, porque eu não vou ficar com esse trem velho desbotado aí numa parte vermelha, outra parte preta, uns fios brancos. Porque assim, eu tenho fios brancos. Desde criança que eu tenho fios brancos, entendeu? Meus irmãos também tem a cabeça tudo branca, entendeu? Os velhos da lancha. Da lancha não, entendeu? Só velho mesmo, da cabeça branca. Enfim, é isso. Aí eu tava aqui passando os trem aqui, que é pra poder evitar que coisa tudo de preto, meu corpo, minha cara, minhas orelhas, meus trem, tudo. Que não adianta nada, que depois me pretexte tudo do mesmo jeito, porque eu sou uma pessoa que não consigo fazer pintar o cabelo sem pintar minha cara, meu corpo. Mas ameniza, né? Essa é a vida. Aí eu peguei e fui pegando ali as mechas, tentei pegar umas mechas finas pra poder a tinta dar. Só que aí eu quis passar somente nessa parte que tá vermelha, porque o resto tá preto, né? Preto igual carvão. Aí eu pensei, tipo assim, nossa, se eu passar somente aqui nessa parte que tá meio avermelhada, meio sapecada, aí tipo assim, vai dar a tinta toda, porque às vezes não dá. Eu tenho que tá fazendo um milagre, porque vem só um belisquinho de água oxigenada, pelo amor de Deus. Por que vocês colocam um vidro daquele tamanho de água oxigenada dentro do trem pra mandar somente uma quantidadezinha véia daquela de água oxigenada? Pra que um trem desse? Pra enganar a gente? Cuida, cuida, minhas fias. Vocês que fabricam a tinta aí, pode colocar uma água oxigenada, mais água oxigenada nesse negócio aí, que o trem não dá não, entendeu? Pra um cabelo só não dá não. Eu acho que isso é a estratégia de vocês, entendeu? Acabei de sacar que é a estratégia, que é pra poder a pessoa comprar duas tintas de cabelo de uma vez, porque não dá pra um. Aí é isso. Neste momento eu já tava suspirando porque eu tava cansada, sabe? Não tava mais querendo mexer com nada, tava tentando largar tudo pra lá. Aí é que eu já tava pintando minha cara toda, meus braços, minhas mãos, tudo, sabe? Até os meus olhos já tava pintado já. Antigamente, quando eu pintava o cabelo sempre, eu comprava outra água oxigenada que era pra poder enterar e dar o trem. Porque a água oxigenada antigamente era 45 centavos. Hoje em dia já tá o olho da cara. Aí eu pintei a cabeça toda, pintei as sobrancelhas também. Não pande, Gabriela Pereira. Pode sim, pode sim. Não recomendo... Olha, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, tá? Não recomendo vocês pintarem a sobrancelha, mas eu pinto, entendeu? Por quê, Gabriela? Porque sim, ué. A sobrancelha é minha e eu pego coisa mesmo, entendeu? Eu faço essas loucuras na minha vida, mas não recomendo ninguém fazer. Porque depois vem me culpar e falar. Nossa, a influenciadora me influenciou fazer isso. E estou sendo sincera, porque tipo assim, se eu poderia muito bem chegar aqui... Nossa, vai ser uma rena na minha sobrancelha. Mentindo, entendeu? Mas na verdade é tinta de cabelo. Mas nunca caiu até hoje. Mas se cair, não tem problema não. Tem sim, não caia não, pelo amor de Deus. Fui tirar os pelos da minha sobrancelha. Todos aqui, os fiozinhos que estavam ali, meio mundo. Entendeu, gente? E assim, tipo assim, parece que não dá diferença nenhuma. Mas quando você vai vendo que você vai tirando os pelinhos... Aí o trem vai dando uma diferença, assim, enorme. Porque muda, gente. Já muda o trem da mulher, assim. Muda o rosto da mulher, entendeu? Quando você vai tirando esses pelinhos que estão, assim, a mais na sobrancelha. Aí, a cada 10 anos, eu estou fazendo isso. Ai, meu Deus do céu. Como a mulher sofre. Por que a gente já não nasce com a sobrancelha, assim, linda, maravilhou? De com o subaco sem cabelo, com os trens, tudo sem pelos, assim. Pra gente não precisar estar sofrendo, tirando, entendeu? Eu não sei, não entendo. A mulher já sofre tanto pra estar sofrendo mais. É do aqui, do acular, é isso, é aquilo. É meio mundo de trem, entendeu? Que a mulher passa nessa vida. Mas é isso, né? Você é desse modelo. Finalizei aqui o atiramento da sobrancelha. Veio alguma diferença? Não. Pois é, mas eu tirei e é isso. Aí é que eu fui passar esse trem aqui, que é esse sabonete em gel, né? Que é um trem aqui. Efeito mate da Nive, sabonete, blá, blá, blá. Controle de brilho, sei o que lá. A pele oleosa e mista. Minha pele é seca, igual o deserto do Saara. E tem apenas alguns pontos que é oleosa. Eu não entendo esse negócio. Aí eu vou pegar aqui os trens, né? Que é pra poder passar aqui no meu rosto. Esse negócio aqui é um negocinho, gente. Que eu tentei mostrar aí na câmera, mas não dá pra ver. Que tem uns trenzinhos assim, que é tipo uns coisinhos assim que esfolia a pele, entendeu, gente? Aí vem aqui essas bolinhas no meio aqui do negócio, ó. E eu gostei muito desse negócio aqui. Porque é tipo assim, você passa na pele, maravilhoso. Aí eu gosto de usar muito com babosa. Mas hoje eu não vou usar, não. Vou usar outro produto natural depois disso aqui, que é a máscara de ouro. Se você não tem máscara de ouro na sua casa, eu vou te ensinar direitinho. Onde é que você pode estar comprando essa máscara de ouro que eu tenho na minha casa. Por quê? Porque eu sou rica da presença de Deus. Aí agora eu vou estar ensinando vocês, tá? Minhas garotas. E meus garotos. Eu acho que tem homens também que me assistem, mas meu público maior é feminino. Por isso que eu chamo assim, mulher, mulher, menina e tal, entendeu? Não se sintam ofendidos, tá bom, garotos? Que vocês estão aí. E é isso. Aí eu fui esfoliando aqui minha pele todinha assim, sabe? Tipo, quase arrancou no couro. Aí agora eu peguei uma escova de dentes, que é pra poder esfoliar mais ainda, pra tirar todos os cravos, todos os poros da minha pele. E confia, menina, que sai mesmo o negócio. Os bagulho vai saindo todos, aqueles pontinhos brancos que geram na nossa pele. Não sei por quê. Tanto elisidade, tanto sebo que junta na cara da dona de casa, que faz tanta fitura, tanto tem. Aí vai criando aqueles negócios na cara da mulher. Nesse ponto aqui, o vídeo parecia ser um vídeo normal. Até eu começar com minhas gegagens, com minhas palhaçadas, sabe? É porque eu tô querendo muito ser chamada pra poder fazer um filme de terror, sabe? Porque eu sou uma ótima atriz. Aí eu fico fazendo esses negócios pra assustar as criancinhas nos meus vídeos, sabe? Ai, gente, que bobagem, que besteira. Eu sou uma pessoa tão legal, sabe? Tipo assim, não assusto ninguém. Enfim, fui lavar meu rosto ali, tirar todos os tranheiros da cara ali, né? Que eu já tinha esfoliado, tirado todos os cravos da minha cara. E agora vem a parte que eu uso a máscara de ouro, porque eu sou... Eu sou rica! Eu sou rica! Se eu sou rica, você também é, tá bom, mulher? Porque você também tem essa máscara de ouro aí na sua casa, tá? Eu vou ensinar pra vocês. Mel e açafrão. Simplesmente isso, minha filha. Que é a máscara de ouro que eu uso. O ouro da terra, que é que você passa na cara e aí resseca todas as espinhas, cravos aí, inflamados que você tiver na sua cara aí. E também, né, ele é cicatrizante, ajuda muito a cicatrizar a pele. E diz que diminui as rugas também, as linhas de expressão, esses trem, né? Eu não sei, não, que eu uso raramente esse negócio aqui na minha pele. E hoje eu vou estar usando novamente, porque eu uso mais a babosa, que eu amo muito. Aí dessa vez eu vou estar usando açafrão com mel. Aí eu pego assim, faço essa mistura aí e vou coisando assim, ó, passando aqui. Acho que eu fiz uma quantidade muito grande. Porque o ser humano esbanja, né, as coisas assim, naturais. Então é isso, né? A pessoa da roça, né, esbanja os trem, né? Aí depois tá sem nada. Aí toma na radiola. Enfim, mas é isso, a vida. Aí eu só vou sair pegando a sua máscara de ouro naturela e passando assim na sua cara todinha. E pronto, deixa agir o trem. Só que eu não tenho muita paciência, então eu não deixo agir muito tempo. Aí quando eu tô com muita paciência e com muito tempo, aí eu pego e deixo, entendeu? Mas hoje eu não tava. Mas é assim mesmo, aí eu deixei um pouquinho só pra dizer mesmo que eu tô fazendo alguma coisa, entendeu? Porque, pra falar a verdade, quando eu falo, vai cuidar de você, Gabriela, vai se cuidar. Eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça. Antigamente eu passava horas e horas em frente ao espelho, me maquiando, fazendo cabelo, fazendo unha, fazendo tudo. Cuidando da pele, cuidando dos trenheiros. Não podia sair uma espinha na minha cara, entendeu, gente? Hoje em dia eu não tô nem ligando pra mais nada. Aí aqui nesse momento, ó, eu fui deixando assim a minha máscara ricamente rica na minha pele. E aí depois eu falei, pronto, vou deixar um tempo agir. Não deixei nem cinco minutos, minha filha. Aí eu falei, vou tirar esse trem, que eu não tô mais aguentando, não. Aí eu tava aqui, ó, tentando coisar aqui. Tipo, pro trem coisar mais rápido, eu peguei e suspirei. Falei, não, vou deixar mais rápido. Fui tirando, tirando todos os trenheiros aí, entendeu, gente? Deixou agir pelo menos cinco minutinhos e já tá bom demais. Aí eu fui tirando aqui, ó, com a água, lavando tudo aqui, meu rosto. E tava desse modelo. Deu alguma diferença? Não sei. Parece que clareou o bagulho. Aí tava desse jeito aí, gente, ó. Tá bom demais. Agora eu vou lavar o cabelo e pronto, tirar essa tinta aqui. A tinta, sim, eu deixo dois anos, entendeu? Pra poder agir, porque, sinceramente, se o pretume não pegar no cabelo, aí não dá certo. Porque às vezes não pega, não. Aí dessa vez eu deixei agir dois anos, que é pra poder ver se o trem age e pega pra ficar tudo preto no meu cabelo. Aí eu tava lavando aqui meu cabelo. Nossa, ela ainda usa shampoo seda. Quem é a cidadã brasileira que usa shampoo seda na face da terra? Eu. Eu uso seda ainda, entendeu? Que é mais barato, mas em conta eu vou pegando o trem mais barato que tem no mercado, entendeu, gente? Nossa, ela usa escala. Uso aí. Você não usa na mulher. Se você usa cremes caríssimos, parabéns, porque eu não. Eu pego o mais barato que tiver na prateleira. Às vezes eu pego um mais ou menos que é pras crianças, mas eu acabo usando também às vezes. Aí eu pego, vou passando aqui no meu cabelo todo. E tem décadas que esse cabelo não é desembaraçado. Aí eu pego aqui com o pente só pra dizer mesmo, mas na verdade eu meti a mão no creme. Diz que muda o pH, mas eu não tô nem ligando com essas coisas, entendeu? Fui pegar aqui o negócio que é a máscara de tratamento pra poder coisar. O cabelo cair no horrores. Como é que não vai cair, né? Se a cidadã não lava o cabelo, não penteia o cabelo assim direto, aí o cabelo cai mesmo. Cai as tochas, né? Aí eu peguei, fui pegando ali a máscara de tratamento que veio na tinta e passando no cabelo também. Que é pra poder dar aquela hidratação básica no negócio, entendeu? Nossa, o trem não vai fazer milagres, mas pelo menos dá uma disfarçada, né? Dá uma hidratada no cabelo da cidadã. Vem a pior parte, que é pra poder coisar ali e também desembarassar. Porque dói demais de conta quando o cabelo tá crespo assim, aí você vai passando assim o trem. Aí vai desembarassando um cabelo que tá embuchado. Pausa pra mostrar a bucha do Anderson. Olha, o cidadão brasileiro, trabalhador rural, ecologicamente correto que usa essas buchas aqui. É ele, gente. Aí eu tava ali mostrando pra vocês nesse momento as buchas caríssimas do homem. Nesse momento mostrou uma tocha de cabelo ali debaixo do meu braço. Até eu tava pensando que, meu Deus, que horror que era do meu sovaco. Mas não, era uma tocha de cabelo que tava caindo da minha cabeça. Entendeu, gente? E é isso. Aí eu fui desembarassando aqui agora essa parte. Tô incrível que parece, esse lado é mais fácil de desembarassar do que o outro. Aí quando é na outra parte já desanimam. Porque parece que é mais embuchado do que o outro lado. Aí eu pego e vou desembarassando assim. E o outro lado eu tenho que desembarassar debaixo d'água, porque eu não aguento. Dói demais esse negócio, entendeu, gente? Aí eu peguei e fui ali, ó, terminei esse lado aqui e vou passar pro outro. E o outro lado é mais difícil, como eu falei pra vocês. Não sei por quê. Eu acho que é porque o outro lado a gente passa sempre o produto do outro lado. Aí pega e vai coisando, ficando mais macio, mais sedoso do outro lado. E esse outro lado aqui a gente não capricha tanto. Aí ele sempre acaba ficando jogado pras cobras. Aí quando vai desembarassar o trem demora décadas. Aí tava que eu já entrei no baixo suaveiro pra facilitar o trem. Mais uma vez, eu quero ser contratada por empresas que coisa... Filme de terror. Ai, começou a jega, gente. Meu Deus do céu, enfim. Fala aí que não ficou parecendo aquela mulher lá do pânico. Enfim, é isso. Aí eu peguei aqui o trem, ó. Fui passando no meu corpo também. O resto que sobrou aqui é pra não desperdiçar o mel. Minha máscara de ouro passei no corpo todo, entendeu, gente? Toda dourada. Não te quero nem pintada de ouro, menina. Pois é. Me queira agora pintada de ouro desse jeito. Aí agora eu fui pegar aqui meu vestido maravilhoso de Dachem pra poder usar e fazer uma bela make na minha vida. Da cidade brasileira, trabalhadora rural. É esse vestido aqui, ó. Ficou desse modelo. Nossa, como ela tá assustada, gente. Parecendo a noiva cadáver. Preciso urgentemente de boas noites de sono pra tirar olheiras de panda da minha cara. Fui desembaraçando o cabelo mais uma vez porque pensa no cabelinho pra embaraçar. É o cabelo crespo, cacheado, entendeu? Você desembaraça aqui quando é depois. Olha só, gente, como a raiz tá altíssima. Eu acho que eu vou deixar crescer, deixar assim mesmo. Entendeu, minha gente? Cansei. Cansei. Vou passar a maquiagem agora pra poder ficar linda, bela, maravilhoso, né? Usando as maquiagens da Sheglan. Que é top, top das galáxias. Aí fui pegando aqui, fui passando os trem aqui, as bases na cara, né, gente? Eu acho que essa base aqui é a base hidratante. Tem a outra base lá que é a base matte. Aí, tipo assim, vai passando assim. Eu não gosto de rebocão na minha cara, não. Entendeu, gente? Eu vou passando assim uma coisinha mais leve, né? Pra poder dizer assim, nossa, nem estou maquiada, mas na verdade eu tô. Aí eu vou passando aqui os trem, né? Tudo assim. Aí, Gabriela, mas você vai pra onde? Lugar nenhum. Entendeu? É só pra fazer o vídeo mesmo, minha gente. E eu também não sou nenhuma profissional da beleza. Eu não sei me maquiar direito também, não. Eu vou fazendo assim, tipo, o que aquelas blogueiras fazem? Eu vou imitando o que as mulheres fazem, entendeu, gente? Eu vou pegando aqui agora o contorno. Nem sei onde passa esse trem. Tinha esse dessa cor aqui. E tinha esse outro aqui também dessa cor. Aí, tipo, as mulheres fazem lá nos formatos do rosto dela. Aí eu imito. Aí pega e sai, assim, uma coisa meio estranha. O vândalo me mostra não sei o que aqui no celular. Porque esse homem só vive me mostrando as coisas no celular, sabe? Tipo assim, eu tenho que estar olhando. Senão o bicho fica com raiva. Já viu o homem burrado, gente? É esse antes, quando você não dá muita atenção. Enfim, é isso. Aí eu tenho que ficar aguentando esses negócios. Aí eu fui passando aqui agora. Coisando aqui os negócios assim. O blush, os trem ali, o contorno. E esse batonzinho aqui, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês da outra vez. Entendeu? Que nem eu me toquei. Depois foi que eu fui perceber que ele vem quatro, assim, ó. Entendeu? Vem quatro batonzinhos. Assim, ó. De várias cores. Entendeu, gente? E eu não mostrei, gente. Eu fiz a propaganda errada do batom. Me perdoe, Cheglan. Me perdoe. Vem quatro, assim, ó. Mas é lindo. Amei. E o que eu mais gostei foi essa corzinha, assim, ó. Que é mais rosinha. Aí eu fui passando essa cor aqui. Que eu amei. Achei maravilhoso. Sabe, gente? Essas cores de batom. Aí eu... Nossa! Fiquei surpresa depois, quando eu descobri esse negócio. Eu não sabia, não. Aí é isso, gente. O batom. Maravilhoso. Aí até aqui já tava até bom, né? Aí... Pensa numa coisa que eu tenho preguiça. É de passar máscara de estilo. Porque às vezes eu borro tanto o trem. Que não dá certo. Aí eu pego e tenho que coisar, sabe? Tem que ter muito tempo pra poder fazer esses trens, gente. Delineado. Esses negócios. Mas ficou assim. Eu fiz o melhor que eu pude. Ficou desse modelo aqui. Eu acho que pra uma dona de casa ficar linda, maravilhosa, maravilhosa. Eu acho que precisa de anos de tratamento, de coisa, né? Mas é isso. Eu fiz o meu melhor. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo. Beijos. Até o próximo vídeo.